David S.T. Final de ano tá chegando aí, e o ano novo eu quero curtir, tô no meu corre pra ganhar o din-din, eu vou na bala do funk, sei que vou explodir, lanço uma mansão pra minha coroa, lá em Morumbi, ó que vida boa, meu mano a vida não é fácil não, mas se tu tiver fé em Deus tu vai vencer irmão. Faço o meu corre sempre no sigilo, parou de espetar o interesse nos bico, que a inveja não dorme ela tem sono lento, foi na cautela agora eu tô de F800, foi na cautela agora eu tô de F800. F800, é, final de ano tá chegando aí, e o ano novo eu quero curtir, tô no meu corre pra ganhar o din-din, eu vou na bala do funk, sei que vou explodir, Lanço uma mansão pra minha coroa, lá em Morumbi, ó que vida boa, meu mano a vida não é fácil não, mas se tu tiver fé em Deus tu vai vencer irmão. Faço o meu corre sempre no sigilo, parou de espetar o interesse nos bico, que a inveja não dorme ela tem sono lento, foi na cautela agora eu tô de F800. Foi na cautela agora eu tô de F800, e os bico que na antiga me zoava, no tempo de escola só porque eu não tinha nada. Hoje cola do lado e fala que é amigo, mas pode pra aqui de beco, eu tô tranquilo, mas pode pra aqui de beco, eu tô tranquilo. Tchau, 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 tchau.